Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal João Este Trabalho Online. Seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a criar uma arte para o canal de vocês, a criar a capa para o canal de vocês, como essa que eu estou mostrando aqui para vocês, pessoal, como essa aqui do meu canal. Essa capa aqui que tem o nome, olha, seja seu próprio patrão. Eu coloquei meu nome aqui, João Wilson, eu coloquei aqui inscreva-se, certo? Quem criou essa capa aqui, pessoal, foi eu mesmo, certo? Em um site, e é isso que eu vou mostrar para vocês. Eu acho importante que o canal tenha uma capa bem interessante, eu acho que é legal que tenha uma capa bonita, atrativa, eu acho legal isso. Então, por isso, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar como fazer essa capa aqui para o canal de vocês, certo, pessoal? Eu já peço a vocês, pessoal, que inscreva-se no meu canal, que curta esse vídeo, que ative as notificações, que logo eu estarei fazendo outros vídeos aqui para o meu canal. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Bem, pessoal, o site que você vai utilizar para fazer a capa para o seu canal, para o canal de vocês, se chama FOTOR. Se você colocar aí, porque aqui já está salvo, se você colocar FOTOR, certo? Vai aparecer essa primeira opção aqui, se você digitar no Google, essa é a primeira opção. Editor de fotos online gratuitos, certo? Eu já tenho uma conta aqui, pessoal. Não vou ensinar vocês a fazer uma conta, porque é bem simples para fazer uma conta. Essa aqui é a minha conta, certo? Então, eu não vou ensinar vocês, mas é bem simples de fazer a conta aqui no FOTOR. Esse é um site parecido com o Canva, né? O Canva que todo mundo conhece aí, todo mundo usa o Canva. Mas eu gosto bastante do FOTOR. Eu ainda utilizo bastante o Canva, mas eu gosto do FOTOR por alguns outros motivos, assim. Essa, na criação de thumbnails e de capas, ele facilita muito a vida da gente. Então, eu gosto muito desse site. Certo, pessoal? É só digitar aí FOTOR. E essa primeira opção aqui, pessoal, é só clicar, vocês fazem aí, se inscreve aí, certo? E é bem simples de fazer, depois vocês vão vir para esse painel aqui, certo? Onde vocês vão estar logado ao FOTOR. Então, pessoal, aqui tem várias opções. Você pode criar um bilhete, pode criar um papel de parede, pode criar um cover do Facebook, um cover do Twitter, certo? Que são as capas das redes sociais. E aqui também você tem a opção de criar uma miniatura para o YouTube. Já tem um padrão aqui, certo? Da miniatura. 1.280 por 720 pitches. Aqui, pessoal, tamanho personalizado, você pode personalizar. Colocar a miniatura aqui, olha, em largura e altura em pitches. Do jeito que você quiser, do jeito que você achar melhor. Aqui embaixo já tem vários formatos, onde você pode escolher se é um desses formatos que você quer utilizar. Tem aqui o web, tem vários formatos aqui, olha, pessoal, certo? Tem de 1.920 por 1.080, certo? Que é um padrão também usado para criar miniatura. Você pode criar esse padrão que vai encaixar direitinho aí nos seus vídeos, certo? Como thumbnail dos seus vídeos. Então, isso aqui vai ficar muito a seu critério. Mas tem várias opções aqui, pessoal, certo? Você pode criar posters, banners, pode criar um monte de coisa. É bastante parecido com o Canva. Mas o que a gente vai criar, pessoal, é esse aqui, olha. Canal de arte de YouTube. É só clicar aqui, pessoal. Olha, clicou. Você vai ser direcionado para a página de edição da criação da capa para o seu canal, certo, pessoal? Chegando aqui, você pode ver que aqui ele diz, olha. Canal de arte de YouTube, tamanhos em pitches, 2.560 pitches por 1.440 pitches. Que é o tamanho padrão utilizado. Aqui do lado, pessoal, do lado esquerdo, já tem umas capas aqui pré-definidas. Onde você pode pegar essas capas e utilizar. E você pode configurar aqui do seu jeito. Você pode tirar elementos daqui, colocar elementos, escrever. O que tiver assim, pessoal, olha. Com esse símbolozinho aqui de um diamante, você tem que pagar, certo? O que tiver sem o símbolo é grátis, como essa daqui, olha. Mas tem bastante grátis aqui, você não precisa se preocupar com isso, não. Olha, essa daqui, olha, está vendo? São todas grátis, certo? Mas a gente não vai criar dessa forma. O que a gente vai fazer é o seguinte. Você vem no Google novamente e vai digitar aí assim, olha, pessoal. Imagens. Você seleciona imagens e digita arte para YouTube. O que você vai precisar é de uma imagem como essa aqui, olha. Certo? Ou ela dessa forma ou ela toda escura, certo? Como essa aqui, olha. Com as bordas escuras como essa, certo? Mas aqui, olha, ele já dá os tamanhos aqui, certo? Como vai aparecer no tablet, as dimensões, tudo direitinho. Se você quiser utilizar essa daqui, você pode também. Depois de fazer isso, pessoal, é só clicar com o botão direito. Salvar a imagem, certo? Você salva aí no seu computador. Depois de salvar a imagem, você vem para aqui, olha, pessoal. Por importar, certo? Você clica aqui em importar. Pronto. Clicou aqui em importar, olha. Aí você vai pegar as imagens que você quiser aqui e subir aqui para o fotor, para você criar a sua capa. No caso, você vai subir essa imagem aqui que eu falei para vocês, certo? Essa imagem aqui que você salvou. Você sobe para cá, para o fotor. E eu já tenho ela aqui, olha, pessoal. Aqui no fotor tem a parte de adesivos. Você clicou aqui nessa primeira opção. Não. Aqui são os templates, a primeira opção. Na segunda é a parte de adesivos, onde você pode utilizar várias coisas aqui. Imagens. Aqui você colocar várias imagens, em uma só foto, certo? Você pode colocar quatro imagens, olha só. É só clicar aqui, pessoal. Inserir aqui dentro, certo? Você pode estar colocando várias imagens. Tem muitas coisas aqui, olha. Você pode colocar aqui, esses símbolos aqui dentro das suas imagens. Tem muita coisa aqui, pessoal, para você editar. Eu não vou mostrar tudo, porque a gente vai direto ao ponto aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Aqui é texto, pessoal. Você vai colocar o texto aqui, olha. É só clicar, certo? Que o texto vai vir aqui, olha, para a sua imagem. Eu vou já mostrar isso aqui. Aqui é o plano de fundo. Você pode colocar um plano de fundo e cores aqui, certo? Você pode usar seu próprio plano de fundo. Se você quiser colocar uma imagem, aqui tem vários planos de fundo. Lembrando que eu falei para vocês, o que tiver com esse desenho aqui do diamante é pago, pessoal, certo? Então, você não vai poder utilizar. E aqui, pessoal, em Cloud, você vai poder fazer o upload das suas imagens, certo? Você vem aqui, carregar as suas imagens, clica aqui e vai pegar todas as suas imagens aqui para dentro e vai ficar salvas. E como essa é uma versão grátis, pessoal, certo? Do site, tem um limite de imagens que você pode colocar aqui dentro. Mas não se preocupe, você pode colocar bastante. Mas é só você se atentar aqui quando tiver muitas imagens. Você clica aqui, olha, nesses três tracinhos. Por exemplo, vem aqui e exclui as imagens, certo? Se você quiser editar essa imagem, você edita. Adicionar plano de fundo à imagem, você adiciona. Pronto, só excluir. Certo, pessoal? Para não ficar muito cheio aqui. Porque, na verdade, com o tempo aqui, você não vai nem usar essas imagens mais. Então, não necessita estar aqui essas imagens. Certo, pessoal? Então, eu vou pegar aquele plano de fundo lá, quer dizer, aquela arte do canal aqui que eu mostrei para vocês, que eu já tenho ela salva aqui, e vou mostrar para vocês como é que a gente faz na prática. Deixa eu baixar aqui, pessoal, para pegar aqui essa arte aqui. Deixa eu ver onde é que ela está. Deve estar lá na parte de baixo. Aí eu vou pegar ela e vou colocar aqui dentro. Deixa eu pegar aqui, pessoal. Porque eu já tenho muita coisa aqui, está vendo? Como tem um monte de coisa. Pronto, chegou aqui. Está aqui, eu vou pegar essa daqui, pessoal. Essa imagem preta aqui. Você clica aqui e arrasta e solta aqui dentro. Pronto. Pegou aqui, soltou, arrastou. Pronto, pessoal. Clicou aqui. Aí você vai pegando aqui e puxando até ela ficar do tamanho desse espaço todo branco aqui. É só ir puxando dos lados, pessoal, até ela se encaixar nesse espaço todo branco aqui. Certo? Você pode puxar aqui um pouquinho também dos lados, até ela se encaixar. Pronto. Deixa eu ver aqui. Puxar mais um pouquinho. Pronto, ela encaixou nesse espaço. O que é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar só esse espaço branco aqui. Certo, pessoal? Só essa parte branca. Lembrando para vocês que a gente só vai utilizar essa parte branca. Certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma imagem aqui de plano de fundo. Você pode pesquisar aí plano de fundo aqui no Google, pessoal. Certo? É só digitar aqui plano de fundo e vai aparecer, certo? Várias imagens. Você coloca aqui imagens, olha. Vai colocar aqui plano de fundo. Plano de fundo. Algo assim, certo? Nesse sentido assim. Plano de fundo. Uma coisa assim, olha. Você vai pegar umas imagens como essas aqui, olha. Certo? E você vai salvar lá para você utilizar como plano de fundo aqui da sua capa. Certo? Eu vou pegar uma imagem que eu já tenho aqui também, que eu salvei. Deixa eu procurar ela aqui. Deixa eu ver aqui, pessoal. Uma imagem aqui que eu tinha salvado ela. Está aqui. Essa imagem aqui. É só clicar, pessoal. Já vem para cá. Olha. Certo? Eu vou puxar essa imagem aqui, olha. E arrastar ela nesse espaço todo aqui, certo? Aí você pega e faz a mesma coisa. Pega e arrasta aqui no espaço para tomar conta desse espaço branco. Vou dar dois cliques nela. Pronto. Você dando dois cliques, vai aparecer isso aqui, olha. Aqui você vai escolher o espaço que você quer que fique aparecendo aqui na imagem. Então, eu escolhi esse aqui, esse espaço aqui. Eu só quero essa parte azul da imagem, certo? Então, essa parte azul escura aqui, eu só quero isso. O que é que eu faço? Eu venho aqui e aperto aqui em salvar. Aqui vai estar salvando. Pronto. Depois de ter feito isso, olha. Eu vou puxar novamente, certo? Eu escolhi, na verdade, uma parte da imagem que eu achei mais interessante. Eu não queria aqueles pontos coloridos. Então, eu resolvi pegar só essa aqui, olha. Aí você encaixa isso aqui direitinho, olha, pessoal. Certo? Não se preocupe, porque depois que encaixar aqui, só vai aparecer essa parte aqui, olha. Aí agora, pessoal, outra coisa que você faz, outro tipo de imagem, para deixar sua imagem legal aqui. Eu vou usar como exemplo aqui, como se eu fosse criar uma capa para um canal que fala de emagrecimento, de exercícios físicos, uma coisa assim, certo? Então, você vem aqui no Google, olha, e digita assim, olha. Tipo, eu já até peguei essa imagem aqui como exemplo. Mas você digita assim, olha, aqui no Google Imagens. A gente sabe, na parte de imagem, você digita emagrecer PNG. Aí vai aparecer várias imagens aqui. Você vai pegar uma imagem PNG, uma imagem transparente, para você utilizar lá na sua capa, pessoal. Certo? Deixa eu, eu tinha salvo aquela, deixado aquela imagem salva, só para mostrar a vocês. Mas é uma imagem como essa aqui, está vendo? Aquela transparente, é, a imagem transparente. Então, você vai pegar uma imagem como essa aqui, certo? Aí você vai salvar, pessoal, essa imagem e depois vai subir lá para o editor, para o fotor, para você trabalhar com ela, certo? Deixa eu mostrar aqui um exemplo. Tipo, essa daqui, olha, essa imagem aqui, emagrecer. Aí você clica no botão direito aqui, olha, ele vai abrir nova guia, só para eu mostrar a vocês. Pronto, essa imagem aqui, clica no botão direito nela, salvar imagens, certo? Salvar imagens como? Pronto, essa imagem aqui, você já pode utilizar aqui no fotor. É isso que vocês vão fazer. Eu já tenho algumas imagens salvas, que é para ver se o vídeo fica menor, pessoal, eu já salvei várias imagens aqui. Eu peguei essa imagem aqui, preto e branco, que ela é PNG também, olha. Eu posso pegar ela aqui e arrastar para cá, olha como fica bacana. E aqui eu vou deixá-la aqui bem nesse espaço e vou diminuindo aqui, olha, pessoal, certo? Vou diminuindo até ela se encaixar aqui direitinho, do jeito que eu quero, certo? Deixa eu diminuir mais aqui. Pronto, ela vai ficar aqui, essa imagem. Pronto, é a imagem de pessoas fazendo exercícios físicos, só que essa imagem, ela é uma imagem preta e branca. Porque eu já gosto de imagem preta e branca, assim, eu não sei porquê, mas eu acho interessante imagem preta e branca, certo? Eu acho uma coisa interessante, eu gosto de misturar, na verdade. Aí eu peguei essas imagens aqui, pessoal, como essa daqui, olha, um casal fazendo atividade física e salvei essas imagens, né? Cliquei aqui, olha, fui aqui em imagens, PNG, emagrecimento, aí encontrei essas imagens, tipo essa daqui, olha, certo? Deixa eu ver, pronto, essa daqui está em PNG, olha. Vou clicar com o botão direito aqui, abrir a nova guia, vou só mostrar a vocês, está vendo, olha? Foi como essas daqui, que eu peguei aqui no Google, certo? Aí eu subi para cá, e aqui, pessoal, eu vou encaixando aqui, olha, pega, você vai nesses lados aqui, olha, e vai deixando, ela tem que ficar aqui dentro dessa imagem aqui, na mesma proporção, certo? Não pode ficar muito grande aqui, porque senão vai ficar feio. Peguei essa outra aqui, olha, pessoal, certo? Olha, vou colocar aqui dentro, certo? Vou encaixando aqui, pessoal, para ficar bacana, vou deixar bem próximo aqui um do outro, olha, pronto, certo? Aqui você pode colocar mais para cá, deixar o outro mais próximo, isso vai ficar a seu critério. E agora, pessoal, eu vou colocar, vou escrever algo aqui relacionado ao meu canal, que eu sempre faço seguida, eu coloco o nome do meu canal aqui dentro. Eu vou aqui em texos, certo? Aí eu vou aqui, olha, nessa parte de texos, cliquei. Quando você clica, já vem para cá, pessoal, certo? Aí eu vou colocar o nome aqui, deixa eu ver. Vou colocar o nome assim, olha, soulfitness. Vou colocar com letra maiúscula, soulfitness. Pronto, ficou muito grande aqui, mas a gente vai encaixar esse aqui direitinho, certo? É só puxar aqui, olha. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar essa palavra aqui, soulfitness. Vou dividir e deixar assim. Dividir não, eu vou, eu dou um enter aqui e fica uma palavra embaixo e outra em cima, certo? Só para tentar encaixar aqui. Mas aqui a gente vai mudar. A gente vai mudar primeiro a cor, certo? Eu vou botar essa cor aqui, amarela. Pronto, vou colocar essa cor amarela e a gente vai mudar essa fonte aqui, pessoal. É só clicar aqui, pessoal, para mudar a cor, deixa eu não falar para vocês, mudar a cor, você vem aqui, olha. Onde está aqui, olha, paleta de cores. Aí você clica e aqui tem várias cores, certo? Você pode escolher uma dessas. Se você quiser mudar mais ainda, você clica em sinal de mais e pega aqui e muda da forma que você quiser. Olha, quando você vai mudando aqui, vai realçando a cor lá, fica uma cor diferente, está vendo? É só você ir mexendo e isso vai mudando. E aqui, pessoal, eu vou escolher aqui, olha, em abrir. Você clica na palavra sempre. Aí você vai aqui em fontes, olha. Aqui eu vou escolher outra fonte, tem várias aqui, pessoal. Várias fontes mesmo. Eu vou pegar essa daqui, olha. Deixa eu colocar ela para ver como é que ela fica. Pronto, vou colocar essa fonte aqui. Depois de colocar essa fonte, Soul Fitness, deixa eu ver. Eu posso colocar essa palavra aqui um pouco maior. Você vem aqui em tamanho, pessoal. Está em 109, eu vou colocar um pouquinho maior. Vou colocar em 120. Pronto, só mais um pouquinho. E vou pegar aqui, pessoal, e vou girar. Você clica aqui nessa parte de cima e arrasta. Está mudando aqui, olha, 340 graus e vai mudando. Eu vou deixar assim na vertical. Só para ficar diferente, certo, pessoal? E outro detalhe, pessoal, que eu quero dar aqui a essa capa desse canal, é fazer o seguinte. Você pega aqui, clica de novo, novamente no nome. Você vem aqui, pessoal, em sombra, clica e ativa aqui, olha. Queda de sombra. Você vai aqui e ativa. Só marcar isso aqui. Pronto, marcou, você sai. Pronto. Ficou uma sombra na palavra. Você pode ver como ficou bem bonito. Ficou bem chamativo aqui as letras. Porque você colocou uma sombra nessa letra. Parece até que a letra está em 3D, né? Um pouco tridimensional, vamos dizer assim. Certo, pessoal? Então, é basicamente isso que você vai fazer. Se você quiser colocar mais coisas, inscreva-se. Colocar a data que você coloca nos seus vídeos, se a gente faz isso, né? Vídeos todos os dias. Vídeos uma vez por semana, duas vezes por semana. Você que sabe. Fica a seu critério, certo, pessoal? Mas isso aqui, essa arte aqui, depois que você coloca no seu canal, rapaz, fica show de bola. Fica igual o meu aqui, olha. Está vendo? Como fica interessante. Eu criei essa capa aqui nesse site. Dessa forma que eu estou ensinando para vocês. Só que no meu, é uma capa relacionada a marketing digital. Então, foi uma capa um pouco diferente. Mas eu criei aqui nesse site, pessoal. Tem gente que paga para fazer isso aqui. E depois de você aprender isso aqui, realmente não existe a necessidade de você estar pagando, certo? A não ser que você realmente queira fazer isso, certo? A não ser que você queira fazer, mas não existe essa necessidade. Você pode criar uma capa bem bacana como essa aqui, simples. Você viu que é fácil de fazer, certo? Isso vai também muito da sua criatividade. Você pode colocar muito mais coisas aqui. E além do que eu estou ensinando, né, pessoal? Isso aqui é para você tomar como base, na verdade, certo? Tomou como base, aí você... O limite... Não existe o limite, não. Você que faz o limite. Certo, pessoal? Então, a nossa capa vai ser essa, certo? A nossa capa vai ser essa aqui. E você vai fazer o seguinte. Para fazer o download, pessoal, Você vem aqui, olha, em salvar, certo? Você vem aqui em salvar, olha. Clicou aqui em salvar. Aí, aqui, pessoal, você já pode dar o nome O seu projeto. Eu vou colocar aqui, sou fitness, Porque foi o nome que a gente deu a capa. Então, eu vou colocar aqui. Fitness. Pronto. Sou fitness. Uma coisa assim, certo? Aí, você que sabe. Aí, aqui, pessoal, você pode salvar ela em PNG. Porque é um formato com mais qualidade. Quando você tem uma conta aqui, Você já pode salvar aqui em muita qualidade. Quer dizer, em alta qualidade, certo? Ou você pode escolher em normal. Mas aí, fica a seu critério. Certo, pessoal? Então, você vai salvar a capa aqui. Depois disso, é só vir aqui em download. Certo? Clicou aqui em download. Aí, vai fazer esse processo aqui, certo? Ele está processando. Sua capa. Está processando, pessoal. Até está tipo renderizando, certo? Aí, aqui, olha, pessoal. Você salva a sua capa aqui, certo? Pronto. Eu vou aqui salvar nessa... Nessa pasta aqui. Pronto. Deixa eu salvar aqui. Pronto. Clicou aqui, ó. Já salvou a sua capa, certo? Se você quiser colocar a sua capa no canal, o que é que você faz? Você vem aqui no seu canal, pessoal. E na sua capa, você clica aqui, ó. Onde tem essa camerazinha aqui, certo? Você vai clicar aqui. Olha. Clicou aqui. Você vai aqui selecionar do computador. Deixa eu pegar aqui, ó. A capa que eu salvei, que ela está bem aqui. Ó, pessoal. Está aqui ela. É só clicar e abrir a capa aqui, ó. Aí, aqui, já vai mostrar como é que vai ficar no seu canal essa capa. Olha aí, pessoal, como ficou bacana. Está vendo? Eu não vou subir porque meu canal realmente já tem uma capa. Então, não necessita. Mas, olha como vai ficar aqui. Dá para ver aí. Aqui mostra no desktop. Como vai ficar no desktop, né? E aqui mostra como vai ficar no celular. Certo? E aqui vai mostrar como vai ficar na TV. Se a pessoa acessar o site, o seu canal pela TV. Que hoje as TVs são Smart TV, né, pessoal? Então, a pessoa pode acessar. Também através da TV. E aqui pelo celular. Isso aqui, se você quiser encaixar melhor. Vou dar uma dica aqui a vocês. Encaixar melhor esses personagens aqui que eu coloquei. Você vem aqui, ó. Na capa. É só puxar mais para cá, pessoal. Está vendo? Puxar os dois mais para os lados. E depois você faz a mesma coisa de novo. Você apaga aquela que você fez. E sobe essa daqui novamente. Aí, quando você subir aqui, ó. Que estiver aqui no seu canal. Aí você vai ver se isso aqui, ó. Com certeza vai ficar mais para esses lados. Para o lado esquerdo. E aqui, olha. Você pode ver que ele vai ficar mais encaixado aqui. Que é muito importante. A mesma coisa para essa outra foto aqui. É muito importante, pessoal. Que fique legal aqui no celular. Porque hoje em dia, 70% das pessoas, né. Que acessam o seu canal do YouTube. Eles acessam através do celular. Então, você tem que dar muita importância ao celular, pessoal. Certo? De que forma as pessoas vão ver o seu conteúdo através do celular. Eu gravei até outro vídeo. Aí eu vou deixar na descrição. Um vídeo que fala, né. De uma dica que eu dou. De como você... Você ter mais cliques nos seus vídeos. E uma das coisas é a thumbnail. É muito importante que uma thumbnail tenha qualidade. E que ela esteja bem legal no celular. Que ela fique bem visível no celular. E também o título. Que o título fique visível com poucos caracteres. Que não fique muitos caracteres. Para que as pessoas leiam realmente. E entendam do que se trata o seu vídeo. Mas isso é outro vídeo. Você clica aí, pessoal. E vocês podem assistir esse vídeo. Mas aqui, pessoal. Olha. Vocês podem ver que ficou bacana a nossa capa. Eu espero que você tenha gostado. E você viu que é simples de fazer. Não tem mistério. E aqui você vai usar a sua criatividade. E dependendo da sua criatividade. Você vai fazer algo até melhor do que eu já fiz. Certo? Então, pessoal. O vídeo foi esse, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Certo? Eu faço vídeo sempre pensando. Nas dificuldades que eu tive no início. De trabalhar como afiliado. Eu tive algumas dificuldades. Aí eu disse. Não. Eu vou criar um canal. E nesse canal eu vou ensinar coisas. Que eu tive dificuldade para fazer. Que hoje eu aprendi. E quero passar para as pessoas. Principalmente para quem é iniciante. E quer trabalhar com marketing e afiliado. Então, essa aqui é uma das formas que eu trabalho. Hoje é uma das principais formas que eu trabalho. Através do YouTube. E eu estou me especializando em tudo. Que está relacionado a YouTube. Desde a criação de vídeos. Até a criação de capas. E thumbnails. Que são muito importantes. Isso agrega muito valor. Ao seu canal. Certo, pessoal. Eu espero que você tenha gostado, pessoal. Espero mesmo. Eu já peço a vocês que curta esse vídeo. Que ative as notificações, pessoal. É muito importante para mim. Porque dessa forma eu me sinto incentivado. A fazer mais vídeos para o canal. Quando eu vejo que as pessoas comentam. Quando eu vejo que as pessoas deixam like nos meus vídeos. Aí eu fico animado. Eu digo. Rapaz, o pessoal está gostando mesmo. Então, eu vou botar a quente aqui. Eu vou fazer mais vídeos aqui para o meu canal. Certo? Porque o povo está gostando. Eu vou fazer mais vídeos. A gente fica mais animado, sabe? A gente fica com mais vontade de fazer vídeo para o canal. Então, faça isso aí. Curta esse vídeo. Ative as notificações. Para receber mais vídeos como esse. Eu vou fazer bem mais vídeos aqui para o meu canal, pessoal. Certo? Eu vou fazer uma série de vídeos aqui. Diferente. Que eu vou anunciar aí no próximo vídeo. Eu vou fazer uma série de vídeos aqui. Para ajudar você de verdade. Certo? Você vai ver aí que vai ser bem interessante as dicas que eu vou passar para vocês. Então, eu espero que você tenha gostado. E eu peço a vocês que inscrevam-se e curtam esse vídeo. Certo? Porque é muito importante para a gente. Ok, pessoal. Se você quiser saber o que eu fiz e o que eu faço para trabalhar. O que me gera resultado para que eu possa trabalhar com marketing afiliado. Na descrição do vídeo eu sempre deixo, pessoal, o link dos cursos que eu fiz. Que me ajudaram e que me ajudam até hoje a trabalhar com marketing afiliado. Certo? Se você quiser conhecer esses cursos, é só clicar no link aí na descrição, no comentário desse vídeo. E todos os meus vídeos. Que você vai lá no site e vai tirar suas próprias conclusões. Ok, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por assistir esse vídeo. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL